E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista, vou trazer uma história aqui pra vocês que olha, o relacionamento que já estava ruim entre a Secretaria de Saúde e os médicos da rede municipal aí de saúde, tende a piorar muito depois de uma iniciativa feita pela Prefeitura, pela Secretaria, aí administrada, comandada pelo secretário Denis Borim, depois que durante o feriado ele registrou um boletim de ocorrência onde sinalizou ali, tornou oficial a ausência de quatro médicos da pediatria que estavam escalados pra trabalhar lá na unidade de pronto atendimento do Jaguaré, dia 16 de junho, no feriado, eu já procurei a Prefeitura desde a semana passada pra ter uma resposta sobre o assunto, num primeiro momento disseram que não tinha conhecimento de nada, que não sabia do registro dessa ocorrência, mas a gente fez um trabalho aí de apuração, a gente foi em cima, questionamos oficialmente, o diário do Rodrigo Lima questionou oficialmente a pasta de saúde que não teve jeito. Hoje respondeu a nota admitindo que fez esse boletim de ocorrência e o assessor especial da pasta, Antônio Baldin, deu a seguinte justificativa, vamos ouvi-lo? Qual que é o objetivo, doutor? Primeiro você preservar qualquer reclamação de paciente, de quem quer que seja, achando que é culpa da gestão, certo? Segundo, isto serve para se ter depois uma justificativa dos profissionais. Ah, entendi. Ok. E é o primeiro que foi feito, doutor, nesse sentido? Não. Não, é o primeiro que foi feito. O apontar quatro, assim, é o primeiro, viu? Sim. Então, mas é o primeiro boletim de ocorrência que é feito pela Secretaria de Saúde em relação à falta de médico ou não? Sim, é o primeiro boletim de ocorrência. Entendi. Então, é um salvo conduto aí, doutor? Lá na frente, olha, nós até registramos na polícia isso daí. Olha, é uma forma de preservar qualquer reclamação, qualquer fato que venha a surgir em decorrência da falta dos médicos. Eles ficaram escalados e voltaram. Sim. Então, vocês viram aí a justificativa do doutor Antônio Baldin, assessor especial da saúde, tentando justificar aí o porquê que foi feito aí, elaborado esse boletim de ocorrência que, inclusive, não apareceu em nenhuma delegacia aqui de Rio Preto até o momento também. Não sei se o meu boletim, ele foi censurado e por qual motivo, né? Não apareceu. Eu, pelo menos, frequentei ali a central de flagrância durante o final de semana aí e este boletim de ocorrência não estava registrado ali entre as ocorrências, tá certo? Vamos ver agora o que diz o presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Rio Preto, o Fernando Diniz, médico, em relação à iniciativa da Prefeitura de se fazer esse boletim de ocorrência aqui contra os médicos. Médicos não vieram pedir no auxílio, médico médico, diretamente não para a parte da situação. Mas o modo operário da Secretaria é esse, né? O médico é tratado como lixo humano mesmo. É como um salto, sabe aquela frase do senhor Gomes, que é pra quem morar em qualquer lugar? É a falta de respeito, é a falta de reconhecimento, é a falta de remuneração, isso daí, assim, pra mim não é nada surpreendente, não. É mais ou menos. É, doutor, e é grave isso? O senhor reputa grave essa iniciativa de fazer B.O. contra médico da rede? Lógico, né, eu não sei qual é a situação, né, se o médico faltou o plantão, ou como é que é a situação aqui, em particular, desse momento, eu não sei, mas de maneira geral, né, a Prefeitura vem engraçada com muito desenho, né, e esse tipo de atitude só afasta mais a possibilidade de contratar para de novo médico, porque quem quer trabalhar o que, é, esquema de intimidação, eu vou levar. Sei. É, isso aqui, de intimidação, edipulação, né, praticamente, ninguém, ninguém, ninguém não quer trabalhar, além do volume de trabalho defensivo, dar para o GSP, falta de segurança, ainda mais ter intimidade todo dia. É, problemático, né, com esse caso em particular, eu não tomei conhecimento ainda, né, então já posso começar, é, de maneira geral, é nada surpreendente, não, é o que ele já vem fazendo com a gente. Então vocês viram aí a reação do Sindicato dos Médicos após aí a iniciativa da Prefeitura a gente receber essa nota oficial do município admitindo aí que fez então um boletim de ocorrência por conta da ausência dos médicos lá na UPA do Jaguaré. Olha, uma situação muito complicada e ele deixa claro ali, hein? Qual médico, sendo tratado dessa forma aí, vai querer estar atuando na rede municipal de saúde? Ele fala, recentemente o doutor Diniz, eles soltaram uma nota de repúdio contra a administração do prefeito Edinho Araújo com duras críticas à gestão da saúde pública aqui em Rio Preto. Então é um assunto extremamente delicado que, olha, se virar moda aí, a gente vai ter o registro de muitas ocorrências porque os médicos aí estão se sentindo oprimidos, de acordo até com o próprio sindicato e deve ter algum desdobramento. De acordo com o sindicato aí, os médicos, se procurarem oficialmente aí o sindicato para relatar esse tipo de situação igual fizeram comigo, que eu fui procurado aí por algumas pessoas que não gostaram da iniciativa por parte da Prefeitura de levar o caso para a polícia. E aí a gente pode ter outros desdobramentos também, né, na própria Câmara Municipal, a gente tem os vereadores ali, a própria Comissão de Saúde, que pode fazer a fiscalização também dessa escala dos médicos porque, olha, ninguém informou absolutamente nada sobre a ausência, por exemplo, de quatro médicos numa escala aí de uma UPA, né, é muita coisa e alguém, será que o serviço foi feito, não foi feito? Quem assumiu esse serviço? O sindicato diz, defende que tem uma substituição aí prevista legalmente que pode ser feita, mas será que foi feita ou a população acabou sendo prejudicada? Tá certo? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto, enfim, a gente tá sempre à disposição aqui pra fomentar o debate, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado, o seu! Um abraço e até a próxima, pessoal!